Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Rê Obadê e bem-vinda ao meu canal. Hoje vai ter vídeo de resenha, sim, e de novo, porque a gente ama muito, né? Então vamos ao vídeo que hoje tá muito interessante. E pra começar hoje o vídeo supimpa, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri. Eu descobri, na verdade, eu já tinha visto outros vídeos de outras meninas que nem usam o Enê usando esse produto e eu fiquei curiosa pra ver se ele daria certo em cabelo Enesado. E sim, eu fui na loja, nas americanas, propriamente dita, e achei baratinho. Comprei por R$10,99. Achei muito barato, pode ser que em outros lugares sejam mais em conta ou mais caros. Mas eu amei, fiz o teste, fiz o teste duas vezes e amei. Então se você quer saber o que eu estou falando, queridinha, fica de olho porque já vou mostrar pra você. Pra começar, esse produto eu não dava nada por ele, porque por ser dessa marca, eu achava que não valeria a pena comprar, mas em compensação eu quebrei minha cara. E amei, foi muito bom pro meu cabelo, ajudou muito o meu comprimento de pontas, porque estavam um pouco mais ressecados, espigados, e você já sabe como que fica, né? E desculpem também hoje... Pela blusa preta. Pela blusa preta, tá? Mas é porque tá muito frio e eu acho que blusa preta esquenta um pouco mais, eu não sei, acho que é psicológico. Então esse produto que eu tô falando pra vocês, ele tem 10 benefícios pro cabelo, seja ele enesado, com progressiva, selagem, botox, redução de volume, cabelo natural, cabelo cacheado, cabelo crespo, afro, liso, lisérrimo, e serve pra todos os tipos de cabelo, pra todas as idades, não tem... Vamos dizer assim... Não tem um público específico, tá? Qualquer pessoa pode usar. Eu não vi vídeo ainda de nenhum enesado usando, então resolvi trazer pra vocês, porque vai sim surgir dúvidas e muitas meninas vão querer usar. Você já conhece aquela linha Reparação Total 5, da Eusebio L'Oreal. Eu sempre usei, antes do Enê, eu usava muito aquela Reparação Total 5. Eu amava tanto o shampoo quanto na doa, a máscara também maravilhosa, além do cheiro também, era muito bom. O meu cabelo era ondulado, então ele desmaiava, ficava um cacho mais aberto, coisa mais bonita, bem brilhoso mesmo. E como eu sempre usei coloração, então meu cabelo era um pouco ressecado. Mas sempre que eu usava essa linha Reparação Total 5, o meu cabelo revivia, ficava maravilhoso. E eu já tinha visto há um tempo atrás, nas americanas mesmo, só que eu não sabia se a enesada poderia usar. Então eu vim em casa, pesquisei, verifiquei os componentes, verifiquei o tempo de ação, como que era, que funcionava e tal. E entendi que sim, podemos usar. E que eu tinha que trazer pra vocês, porque pra mim é novidade, espero que pra vocês também sejam, que vocês usem. Se já tiver usado esse produto, deixa aqui embaixo pra mim, me fala como foi a sua experiência, que eu também quero saber. Então, gente, sem mais delongas, o que eu tô falando é esse aqui. L'Oreal Elcef Reparação Total 5, tá? Ele tem a linha Condicionador, Shampoo, Máscara, Leave-In, e tem agora esse novo aqui, que é o Cicatri Renove, tá bom? Então aqui, tá dizendo que, após três anos de pesquisas, os laboratórios L'Oreal desenvolveram Cicatri Renove. Primeiro tratamento sem enxágue da Elcef com 10 benefícios. Realmente, quando eu vi que era sem enxágue, meu coração começou a doer. Falei, ai meu Deus, vai ficar pesado, vai ficar oleoso, vai ficar uma bucha. Mas não, ficou muito bom, muito maravilhoso. Aí eu fui acalmando. E sim, tratou meu cabelo na primeira aplicação. Ele fez meio que uma plástica capilar mesmo, porque tratou o fio de dentro pra fora. Coisa que a gente, várias pessoas pensam que o Enem não deixa nada penetrar no cabelo. É tudo balela, é mito. O Enem sim, ele deixa o tratamento penetrado, deixa o tratamento viver ali dentro, bonitinho, juntamente com o Pirogalol, sem problema nenhum. E sim, deixa o cabelo maravilhoso e liso, né? Que é o que a gente mais gosta. Então, eu vou ler aqui pra vocês algumas coisas que ele promete. Enriquecida com cicatriz ceramida, a fórmula age nas cutículas dos cabelos, repondo os nutrientes perdidos e reparando a fibra. Então, ele serve também como um reconstrutor, vamos dizer assim, um reestruturador do fio. Tá? Ele tem a ceramida que vai ajudar aí a renovar as células capilares, tá bom? O poder reparador intenso, que recupera os danos causados por até mil passadas de escovas e cem chapinhas, tá bom? Cem vezes aplicação de chapinha. Então, se você é daquelas que usa Enem e usa chapinha, querida, você está esperando o que para conhecer esse queridinho aqui? Ele é maravilhoso. Ainda mais pra você aí que vive procurando um protetor térmico, que seja leave-in, que seja creme de pentear, que seja tudo em um, que seja maravilhoso pro cabelo. Então, está aqui, tá? Pra você. É... Todas as americanas tem, no site também tem. O frete das americanas é um dos fretes mais em contas que eu já vi e chega muito rápido. Eu não sei ir na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro chega muito rápido, coisa de dois a três dias. Então, eu já acostumei a comprar pelo site. Mas como aqui na cidade também tem a loja, então eu sempre vou até a loja. Quando eu vou ao shopping, eu entro na americanas. Sempre eu tenho que entrar na americanas. Mesmo que não compre nada, mas pelo menos pra ver se tem alguma novidade. É... Então, sim, vale muito a pena pra você que usa chapinha e secador e ainda está no processo de alisamento com o Enem, tá? É... Aqui tem também, seu cabelo renovado a qualquer hora e em qualquer lugar. Para todos os tipos de cabelo, cicatriz renova e é prático para levar na bolsa e usar sempre que o seu cabelo precisar de um tratamento. Pode ser usado antes ou depois da escova ou chapinha. Ou seja, ele pode ser usado com cabelo molhado, cabelo úmido, cabelo seco, com chapinha, com secador ou sem nada. Só com o Enem. Então, se eu tiver aqui agora... Se eu for sair e meu cabelo tiver um pouco seco, um pouco raspinhento, assim, vamos dizer, você pode aplicar, assim, um pouquinho aqui no comprimento e pontos e sair de boa, que o cabelo não vai pesar, não vai ficar fosco, vai ficar muito bonito. Então, eu vou falar pra vocês agora aqui os 10 benefícios que tem nesse bonito aqui e logo após eu abro a embalagem pra mostrar pra vocês, tá? Então, esse produto é completo para os cabelos. São 10 benefícios para a plástica capilar. Primeiro, reparação instantânea. Segundo, selagem das pontas. Terceiro, mais brilho. Quarto, maciez profunda. Cinco, toque... Toque deslizante. Seis, desembaraço imediato. Sete, 10 vezes menos quebra. Oito, antifreeze. Nove, anti-umidade. E dez, proteção térmica. Quero que vocês sempre me perguntem, reemindiquem um protetor térmico que funcione. Tá aqui. Tanto esse quanto aquele da Avon que eu falei pra vocês, o estilo em preto, vou deixar aqui em cima, são maravilhosos porque eles não pesam nos fios, tá? Então, você nem vai lembrar que tá usando um protetor térmico no cabelo, mas que você lembre de aplicá-lo. Beleza? Então, aqui tá dizendo que a fórmula é leve e não pesa nos fios. Realmente, eu usei duas vezes e as duas vezes eu não me arrependi. Além do cheiro que fica no cabelo, maravilhoso. Se você também tá nessa etapa de alisar o cabelo com ENE, quer fazer chapinha, quer fazer secador, quer usar um protetor térmico, mas também não quer ficar com aquele cheiro de cabelo queimado, esse daqui vai ajudar e muito, tá? Aqui, que é 10 vezes menos quebra, entra nesse processo aí da linha completa, tá? Pra você ver menos quebra, sim, se você quiser usar a linha completa, pode. Pra você ter todos esses benefícios no cabelo, se você quiser, pode usar, sim, o conjunto de condicionador, shampoo, máscara e levin, tá? Que é esse daqui que eu uso como levin também, porque ele não vai pesar nos fios e vai selar muito bem minhas cutículas. Aqui do lado tem uma foto, né? É claro que é uma foto meramente ilustrativa. De um fio danificado para um fio renovado, que é com uso radical, né? O uso, vamos dizer assim, da plástica capilada, é o sério. Então aqui você vai ver um fio totalmente com as cutículas, tudo ressecado, aberto, poroso. E logo após o primeiro uso, o fio já fica assim, lisinho. Claro que no primeiro uso ele não vai tratar, tá? Vai ficar assim, lisinho, bonitinho, mas não vai tratar 100%. Então por isso que você tem que usar mais vezes e tem que usar com cautela também. Não aplique todos os dias, aplique somente duas vezes na semana no máximo para não pesar, não, vamos dizer assim, não sobrecarregar os fios. E aqui na frente eu achei a embalagem muito bonitinha. Além de ser esse cromado maravilhoso, sem chave, não pesa para todos os tipos de cabelo. Acredito que seja para todos os tipos de cabelo e todos os tipos de química, tá? Então eu vou abrir para vocês aqui agora. Aqui está dizendo conselhos de uso. Distribua uma pequena quantidade nos fios secos ou úmidos, do comprimento às pontas. Pode ser usado antes ou depois da escova ou chapinha, tá? Você pode aplicar sempre quatro dedos da raiz para não pesar. Se você tiver raiz oleosa, por gentileza, não jogue na raiz, tá? Só comprimento e pontas. Ele serve como proteção térmica, não enxague e para cabelos ainda mais reparados, utilize a linha completa do tratamento. Eu serve reparação total sim. Então o vídeo já está longo demais. E aqui o querido Cicatria 9. Acho que vocês já viram vídeos aí de meninas usando, muito, muito, muitas meninas loiras usando, porque sim, ele ajuda na recuperação de um cabelo descolorido, de um cabelo maltratado. A gente sabe que cabelo loiro é lindo para quem já nasceu loira, mas para quem é morena como eu e for tentar descolorir, o cabelo vai sofrer muito. Então se você está nessa etapa aí de descoloração de cabelo loiro, ou saindo do loiro para um cabelo mais escuro, pode usar esse daqui que vai ajudar muito também, tá? Então aqui atrás, não tem explicando muita coisa. Ele vem 50ml, além de ser maravilhoso, é sem enxave, baratinho, apenas R$10,99. Então vale a pena o investimento. O cheiro é maravilhoso. Ah, é muito bom. E ele é branquinho, ó. Eu estou com dó. Ó. Vou colocar um pouquinho aqui, daí eu já pico no meu cabelo. Ele é branquinho. E não precisa mais que essa quantidade aqui para o tanto de cabelo que eu tenho. Se eu quiser colocar um pouquinho mais para aplicar no meu comprimento pontas, eu vou colocar essa quantidade. Então eu já vou usar aqui, ó. Sem corte. Vou passar a mão na outra e vou aplicar aqui no meu comprimento pontas. Porque eu particularmente amei muito. E se você também não gosta muito do cheiro do Ennê, ele deixa um cheiro muito bom. Vou passar até no pescoço para ficar cheiroso. Deixa um cheiro muito bom no cabelo. Então, gente, essa foi a resenha. Tem vídeo, tem mini vídeos. Eu vou deixar para vocês aqui ao lado. É que o dia que eu usei, eu não estava num dia muito bom. Mas eu usei para fazer o teste. Foi o meu primeiro teste. E depois daquele dia eu já fiz mais um teste. Então eu vi que realmente era tudo isso mesmo que fala na embalagem. Então eu vim trazer para vocês. Você é anezada, querida. Pode usar sim, porque o Seve L'Oreal Reparação Total 5. Cicatria 9 é ótimo para o seu cabelo. Então, gente, eu amei. Realmente vale a pena o investimento, tá? Como eu falei para vocês, eu não gosto de gastar muito em produtos. Porque fica rolando pela casa, sobra muita coisa. Pode acontecer de vencer. Então eu estou rica, né, querida? Não posso ainda, vamos dizer assim, abusar dos produtos, né? Não posso usar somente por usar para poder acabar logo. Então se você é como eu aí, amo o seu dinheiro, amo o seu investimento. Compre aos poucos, vá usando. E sempre, sempre que puder, vá pesquisando. Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês da composição dele, tá? Porque é muito grande, mas é liberado, tá? Para quem usa progressivas, enês e, enfim, tudo isso aí, queridinhos. Pode usar sim. Então, isso daqui está super aprovado. Eu amei. Se você gostou dessa resenha, está curiosa, já usou, deixa para mim aqui nos comentários. Se você quer saber mais alguma coisa relacionada a esse produto que eu não falei aqui também, deixa aí nos comentários que eu respondo para você. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu usei, usei aqui na cara de vocês, né, querida? Para vocês verem realmente que eu também uso os produtos que eu indico. E fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todas vocês que me seguem. Não vou falar nome de um a um, porque pode ser que eu esqueça, mas todo mundo que me pede beijo, eu respondo que eu vou mandar beijo. Então esse beijo aqui é para vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!